Acho que vou me odiar por esse vídeo aqui, mas eu preciso falar disso. O Som da Liberdade está sendo considerado o filme mais polêmico de 2023. Eu nunca vi esse fenômeno. A discussão é se o filme é baseado em fatos reais mesmo, ou se forçou muito a barra, ou até se tem relação com a teoria da conspiração, olha isso. Então vem que eu preciso muito conversar com vocês sobre isso tudo agora, o que está acontecendo com esse filme, e eu tenho muita coisa para falar, vamos lá. O recado agora é para quem sonha em ter um canal de sucesso como esse aqui. A maior comunidade de crescimento para youtubers iniciantes está de cara nova, e eu convido você para conhecer essa comunidade. O Tube Club agora está no Discord com ainda muito, mas muito mais conteúdo. São três planos diferentes com níveis de acesso para que você possa crescer de acordo com seus objetivos. A gente tem o Plano Free, que é o plano grátis, que é o nosso plano mais básico, para quem quer entender como é que funciona o Tube Club, e com acesso integral ao nosso canal de notícias. O Plano Light, que é o nosso plano intermediário, que dá acesso a tudo do Plano Free, e parte também do material postado no nosso canal de conteúdo. E o Plano Full, nosso plano mais completo, que te dá direito a tudo dos planos anteriores, e acesso integral ao nosso canal de conteúdo, ao nosso chat exclusivo, ao nosso canal backstage, também ao nosso canal de lives de conteúdo. Olha, para você que quer crescer um canal no YouTube, não tem coisa melhor. Você vai crescer com dicas de outros YouTubers grandes, ok? Do que você tem que fazer e do que não tem que fazer, do tipo. Não faça isso, não vai funcionar. Ou faça isso, isso aí está certinho. Você vai ficar por dentro dessa estratégia secreta de crescimento dos maiores canais do YouTube. Aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado para você conhecer o Tube Club, ok? Te vejo lá. Ernest Randis, Peter aqui. Bom, primeiro de tudo eu quero pedir licença para você para falar tudo o que eu vou falar aqui agora, porque não é exatamente o tema do canal que eu vou trazer aqui, mas eu preciso realmente falar sobre isso aqui, porque envolve um tema que eu trouxe para o canal, que é Sound of Freedom, som da liberdade. Sei nem se esse vídeo vai monetizar. Ciência, né? Bom, o Sound of Freedom estreou nos cinemas americanos no dia 4 de julho de 2023. E aí, desde que ele foi lançado, virou alvo de debates políticos. Ele virou alvo de debates políticos. E a mesma coisa está acontecendo agora no Brasil, sempre, né? Estreou nos Estados Unidos e parece que importa as pautas para o Brasil. Isso acontece demais, ok? Tanto para a direita quanto para a esquerda. O filme estreou nos cinemas brasileiros no dia 21 de setembro. E o mesmo fenômeno está se repetindo aqui. Parece que importaram todos os problemas dos Estados Unidos, importaram para o Brasil. E eu fui assistir o filme com a mente virgem. Eu não tinha menor noção do que estava acontecendo. É mentira! Não, é mentira não, cara. Eu não tinha menor noção do que estava acontecendo de zero. E você vê até gente falando. Ah, tudo que é filme de extrema direita você elogia. Como assim eu elogio filme de extrema direita? Porque esse filme agora está sendo cancelado pela esquerda, né? Esquerda, extrema esquerda. Enfim, então eles acham que esse é um filme de extrema direita. E eles acham que eu elogio tudo o que é filme de extrema direita, né? O que é um filme de direita e o que é um filme de esquerda? Eu faço essa pergunta para vocês porque eu não sei. Porque eles falaram que eu elogiei a Dom Negro e a filme de direita. A Sauna of Freedom é filme de direita. Ypres é filme de direita? Eu elogiei, acho que é de esquerda, né? Porque a galera da direita não gostou. E Barbie? Barbie eu gostei também, eu curti. É de esquerda ou direita? Não sei também. De verdade, eu não sei identificar se um filme é de esquerda ou direita. E aí várias questões ficam girando em torno disso, desse filme, dessa polêmica. O Som da Liberdade é realmente um filme político? Será que tem realmente política ali dentro? Qual é a teoria da conspiração que as pessoas têm acusado o filme de fazer parte? Pois é, envolveram o filme em conspiração também. O Som da Liberdade real mesmo, o que aconteceu ali é real, baseado em fatos reais? Ou exageraram completamente a ponto até de mentir? Vamos conversar francamente sobre isso tudo agora. Fiz uma pesquisa extensa sobre tudo que está acontecendo para trazer para vocês bastante informação. E antes de tudo, eu quero só fazer um pequeno disclaimer. Eu sempre venho aqui, galera, para falar com vocês e opinar do que vem do meu coração. Agrade, doa quem doer, porque não tem como. Quando você opina, você não vai conseguir agradar todo mundo. É impossível. É impossível. Ao contrário, eu sei que a opinião vai desagradar a ponto de gerar um hater para mim. Porque hoje em dia as pessoas estão muito nervosas. Muita flor da pele. Então você dá uma opinião hoje em dia, você não está nem aí para a sua opinião. Ela quer atacar você. É assim. Já foi ser a época de você debater a opinião. Hoje em dia é tipo atacar a pessoa. Eu sempre vou falar com você com o que está aqui no meu coração. É o que eu sinto baseado nos meus valores, o que eu fui educado a ser. Se isso agrada a você, top demais. Acho que tem muita coisa aqui que vai agregar também para você. A gente vai ter uma química bacana demais. Se as minhas opiniões não te agradam a ponto de te fazer mal, aí o que eu posso fazer? Entendeu? Eu não posso parar de dar as minhas opiniões. Esse é um canal, é um espaço que eu tenho para falar. Não estou indo contra as comunidades do YouTube. Enfim, vou continuar trazendo meu trabalho aqui. Então eu preciso muito de você inscrito no canal. E fica até o final desse vídeo que tem um aviso importante no final desse vídeo. Não é jabá, fica tranquilo. Então vou falar ainda sobre esse tema daqui. Vamos lá. De acordo com os criadores do filme, a Sauna Freedom foi lançada com o objetivo de alertar as pessoas para o problema do tráfico sexual infantil. Inclusive eu vi até uma propaganda no marketing, tinha lá o Mel Gibson falando isso. Que o grande propósito era para combater esse tipo de coisa que acontece no mundo. Que ponto acontece, né? Vamos dizer que você vai falar que não acontece. Não, não tem nenhuma criança sofrendo tráfico sexual. Não tem nenhuma criança sendo sequestrada. Tem, né? Uma pelo menos tem para você? Uma tem? Então beleza, então está acontecendo. Então o Mel Gibson falou lá que para resolver esse problema, a conscientização tem que ser feita, entende? Mas as discussões sobre o filme tomaram um outro rumo. Não é mais isso. Então ao invés das pessoas discutirem como evitar esse problema, concorda? Que deveria ser evitado, a discussão deveria estar em torno disso. Já que não é para discutir sobre o filme em si, vamos discutir sobre o problema que o filme aborda. Então não é mais para discutir sobre isso, né? Não é mais para como preservar as crianças ou até mesmo para salvar mais crianças dessa situação. A maioria agora está discutindo o tema conservadorismo versus progressismo. Faz sentido para você? Você que tem a mente limpa, você que não frequenta Twitter da vida. Faz sentido para você conservadorismo versus progressismo, você que viu o filme? Ou você que não viu o filme? Porra, cara. Esse nível de discussão começou nos Estados Unidos quando o filme foi lançado. E está se repetindo no Brasil da mesma forma depois do lançamento do filme aí. A grande mídia, os canais de crítica de cinema e o público em geral, estão batendo na mesma tecla, como se o filme fosse um produto de bandeira partidária. Aí eu me pergunto, né? Essa galera assistiu o mesmo filme que eu? Porque de verdade eu não tinha me ligado nesse background político até ver as discussões por aí. É o que eu falei, eu fui para o filme com a mente virgem, com cérebro rosa. Para mim o filme nem tocou nesse assunto. Você viu política no filme? Eu não vi. O filme não fala nada de pauta política. O filme não fala de impolítica, não tem nada. Mesmo assim várias críticas, vários críticos acusam o som da liberdade de distorcer a verdade sobre exploração infantil e aí contribuir para teorias da conspiração. Mas será que é assim mesmo? Vamos lá. A essa altura acho que todo mundo já deve saber que o filme se baseia na história do Tim Ballard. Ele existe na vida real, ele é um ex-funcionário do governo americano. Ele fundou a ONG Operation Underground Railroad, que age contra o tráfico sexual infantil. Isso existe, ok, na vida real. E o mais interessante é que antes do lançamento do filme, o Tim Ballard era considerado um exemplo de cidadão americano. Um herói da vida real. E até a mídia vinha retratando ele assim, de forma positiva, até que o filme saiu. Até que o filme saiu, mudou tudo. Desde então, quando o filme saiu, o verdadeiro Tim Ballard e os envolvidos no filme O Som da Liberdade estão sendo cobrados de exagerar, de fazer sensacionalismo com esse assunto do tráfico infantil. Enfim, de aumentar isso aí. Mas de onde que vem isso? De onde que saiu isso? Quem que começou com isso? Entende? Quem que falou? Quem que alertou? Isso é um exagero. Não existe isso. É só fazer uma pesquisa básica que você vai entender que o Som da Liberdade começou a ser criticado depois de personalidades como Donald Trump e Elon Musk se posicionaram demonstrando que gostaram do filme. Foi exatamente a partir desse ponto. Aí sujou a barra principalmente porque daí as pessoas fizeram o link, a conexão. Uma associação de que o filme seria uma propaganda dos que acreditam no Kenon. Você sabe o que é isso? Eu tenho que falar pra vocês que eu não sabia o que era isso, né? Eu vim conhecer através do Twitter. Surreal. Então vamos lá. O Kenon é tipo uma seita que acredita que existe uma suposta rede global de satanistas, canibais, pedófilos que agem no mundo pelo tráfico infantil, sacrifícios humanos. É todo tipo de perversidade que você imaginar. É como se fosse uma organização oculta que age pelo domínio do mundo. Os caras estão lá se reunindo, sei lá, se estão usando aquelas fantasias loucas lá dos caras, em subsolos, escondidos e querem dominar o mundo. O problema é que ao mesmo tempo que o Kenon, não sei nem se é assim que se fala Kenon ou Kenon, né? Ao mesmo tempo que o Kenon tem todo o ar de teoria da conspiração, o tráfico infantil é um fato. É um fato, não é teoria. E tem atingido níveis assustadores nessa última década. Tá crescendo. Não tá parado. Entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é teoria da conspiração, outra coisa é um fato. Mas se essa rede, Adoradores do Demon, existe ou não, tanto faz. Não importa se existe ou não, caguei pra essa rede. O lance é que o filme passou a ser visto como um reforço negativo pros que acreditam nessa seita. E quem mais acredita que ela existe é a extrema-direita americana. Aí virou briga política. Mas vamos aos fatos aqui. Presta atenção agora nas datas que eu vou passar pra vocês. O cara que produziu o roteiro e dirigiu o filme Som da Liberdade, que é o Alejandro Monteverdi, ele já explicou diversas vezes que ele começou a trabalhar no roteiro em 2015. Ele já falou isso. A teoria do Kenon surgiu por volta de dois anos depois, em 2017 pra 2018, quase três anos. Tá vendo como essa conta não bate, galera? Não faz sentido isso. As pessoas simplesmente relacionaram uma coisa com a outra, porra, aí virou uma bola de neve, gerando ataques políticos contra o filme. Foi um... como é que é? Telefone sem fio, né? Foi o que aconteceu. Virou uma bola de neve pra atacar o filme. A partir de uma coisa falsa. Uma fake news. Com uma associação completamente equivocada, sabe? Outra crítica grande dentro desse debate politizado sobre o filme, é que o Som da Liberdade colocou um homem branco, cristão, como grande herói, como protagonista. Aí eu te pergunto, se o filme é baseado numa pessoa real e o cara tinha essas características, era pra colocar o que então no filme sobre a vivência dele? Me responde você que não gosta desse personagem. Não gosta dessa... dessas características nele. Mas nada foi o suficiente pra impedir a politização do filme. Nada. Não adiantou. O diretor sempre alegou que essa nunca foi a intenção dele, o foco sempre foi alertar sobre o problema das crianças. O que adiantou, né? Outro fato que contribuiu também pra essa enrascada toda com o filme é o ator, o Jim Caviezel. Desde que ele interpretou Jesus naquele filme A Paixão de Cristo no Mel Gibson, pô, filmaço por acaso, o ator passou por um cancelamento em Hollywood. Basicamente, eu vou resumir, o sujeito ser cristão é feio e invalida ele como ator. Ponto. Então só o fato do Jim Caviezel ter se convertido ao cristianismo e depois ter declarado que ele acreditava na existência daquela teoria da conspiração do Kenan... Pronto. Acabou. Ninguém parou pra tentar entender mais nada a partir dele. Sabe aquela coisa? A partir daqui eu não quero mais ler. Sabe aquela coisa? Tipo, o filme ficou popularmente conhecido como propaganda dos conservadores de extrema direita que acreditam na teoria da conspiração. E aí, por causa dessa polêmica toda, o Neil Harmon, o CEO da Angel Studios, que faz a distribuição do filme nos cinemas, ele declarou o seguinte, abre aspas... Todo mundo que viu este filme sabe que não tem nada a ver com política ou conspiração, e que é apenas uma grande história verdadeira bem contada. É o que eu falei pra vocês, eu nunca tinha ouvido essa expressão Kenan, eu nunca tinha... Eu não sabia dessa teoria da conspiração, que tem gente querendo dominar o mundo, fazendo sacrifício com crianças... Não, eu fui simplesmente assistir um filme. Eu fui simplesmente assistir um filme. Dá licença, posso né? Acho que ainda tenho direito de ir no cinema querer ver um filme, né? E eu saí do filme pensando no que aconteceu dentro do filme. Sabe aquele filme, Chamas da Vingança, com Denzel Washington? Você lembra desse filme? Você... Pô, filmaço, ok? Assiste esse filme que esse filme é 10, Chamas da Vingança. Falava sobre sequestro no México. Bom, vamos imaginar que é um tema similar, similar. Eu saí do filme, cara, porra, tipo, vibrando. Porra, incrível aquele filme, né? Aquela coisa da vingança dele, ele se colocando... Sabe, sentindo a dor de ter a protegida dele sendo sequestrada. Agora, caramba, exageraram? Tem muitos sequestros? Não tem tanto sequestro assim no México? Você acha que eu vou lá pra ver esse tipo de filme? Pra entender se realmente acontece sequestro no México ou não? Pra saber se estão exagerando? Pra saber se tem alguma seita que quer fazer com que a gente pense que no México tem tanto sequestro assim? Não! Eu não sou assim, cara. Eu acho engraçado que, bem antes de eu gravar esse vídeo aqui, alguns minutos antes, Eu tava no Twitter e uma pessoa me mandou uma coisa que representa exatamente o que eu tô sentindo agora. Foi o seguinte, Peter, ao invés de promover essas porcarias de obras artísticas baseadas em informações falsas, por que não se vê ninguém criticando as agressões documentadas feitas pelos órgãos dos Estados Unidos a outros países como o Brasil disponíveis nos arquivos públicos liderados pelo FOIA? Que? Que? Eu respondi pra ele, sei lá, maluco, eu só vi o filme e curti. Daqui a pouco pra alojar o Oppenheimer eu tenho que responder como a radiação prejudica as famílias pobres no Chernobyl. Cara, eu só quero poder ver um filme, eu queria ter esse direito. Mas não consegui ter esse direito, porque eu sou obrigado a vir aqui explicar pra vocês o que tá acontecendo. Porque tá surreal, ok? E como a treta não tem limite, outra coisa que estão massacrando sobre o filme é que os progressistas afirmam com todas as letras que o filme é uma grande ficção, sabe, se passando por realidade. Não existe nada disso que tá acontecendo ali. Enquanto a isso o Neil Hammond também respondeu, abre aspas, Vá para angel.com barra blog e há uma peça inteira sobre como separar fato de ficção, narrativa. Somos muito, muito transparentes sobre os verdadeiros componentes dessa história e quais partes dela fizeram parte do processo de criação do filme ou para atravessar a narrativa em um formato sucinto. Fecha aspas. Eu achei legal pra caramba essa posição da própria distribuidora do filme esclarecer o que lá é fato e o que é ficção. Tá lá. Mas ninguém melhor do que o próprio diretor e roteirista do filme para dizer sobre o que é verdade e o que não é verdade no roteiro. Então olha o que o Alejandro Monteverdi disse sobre como ele fez o filme junto com Tim Ballard da vida real. Abre aspas. Não estava fazendo um documentário, mas o filme é mais ou menos 80% verdadeiro. Algumas das nossas discussões sobre como contar a história duravam 3 meses até ele, Tim Ballard, perceber que eu precisava tomar liberdades criativas. Porque as pessoas vão ver o filme. Eu disse, isso é pra começar uma discussão sobre tráfico de crianças, mas precisa entreter. Vocês estão entendendo que o filme é baseado em fatos reais? Baseado em fatos reais. Ele tem que entreter também. Às vezes um fato real não entretém. Você tem que ter, você tem que ter watch time no filme. Se você quiser ver só um caso verdadeiro, porra vai no telejornal, vai no Discovery Channel. Lá é um filme com uma história. Ele ainda falou que 80% não importa se fosse 50% verdadeiro. Que estivesse passando o ET ali em cima. A nave do ET. Porra, Distrito 9. Porra, cara. Qual o problema? A mensagem está ali, cara. E o Tim Ballard, que é a pessoa real que deu vida ao protagonista do filme. Ele contou várias vezes em entrevistas que dois casos específicos motivaram ele a deixar o emprego de agente federal e se jogar no mundo para salvar crianças do tráfico. E foram justamente os acontecimentos do Haiti e na Colômbia. E o filme Som da Liberdade foca bastante nesse caso da Colômbia. Fora isso, com base nos registros da ONG do Tim Ballard, alguns personagens do filme, como por exemplo Fuego, Vampiro e Gisele, são baseados em pessoas da vida real. Por exemplo, a Gisele foi inspirada na ex-miss Kelly Johanna Suarez, ela é uma colombiana da vida real, e ela foi presa depois de uma operação em grande escala feita pelo departamento de imigração em cooperação com a marinha e a guarda costeira da Colômbia. Ela estava numa ilha, negociando cerca de 25 menores. Você já viu isso em algum filme? Pois é. E eu vou te falar, a situação da vida real nessa ilha era bem pior do que mostrada no filme. Pesquisa se você quiser, faz esse exercício, pesquisa o que eu falei agora. Mas claro, como o diretor disse, o filme não é um documentário. E existem detalhes, como por exemplo, o Tim da vida real não foi sozinho para a selva colombiana. Nessa situação ele estava lá com um grupo de operadores farsados, como médicos, e na vida real os relatos dizem que ele não matou ninguém para salvar a criança. Mas aí eu te pergunto, esses detalhes colocam o filme como mentiroso? Invalidou o filme inteiro para você? Meu Deus, eu não vou mais gostar do filme por causa disso. Não é um documentário. Você percebe que o filme não conta a história totalmente precisa, nos mínimos detalhes. Mas é muito semelhante. E como filme para assistir no cinema, ele faz um excelente trabalho, na minha opinião. Acho que faz, é o entretenimento. Tem qualidade de roteiro, tem qualidade de imagens, de interpretações. Então para mim, mesmo que fosse 90% ficção, ok? 90% ficção. Para mim ele já teria cumprido o papel de alertar para um problema da vida real. Você quer um exemplo simples agora? Quando o Geral assistiu o Barbie e ficou comovido com as questões pessoais que a personagem enfrentava, isso valeu. E não precisou ser fiel à realidade, afinal de contas o Barbie é uma boneca, porra. Mas o filme partiu de uma realidade e várias mulheres entregou uma história para fazer pensar. Entende? Da mesma forma o Som da Liberdade tem esse propósito. Fazer pensar. Muitos filmes são assim. Você sair do filme pensando. O que está acontecendo? Só para fazer pensar, ligar o alerta. E mais, né? Com uma história muito, mas muito plantada no mundo real. Infelizmente. Então antes de terminar eu quero chamar sua atenção para algumas coisas. Independente de posição política, ok? De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o tráfego humano é uma indústria de 150 bilhões de dólares em lucro ilegal por ano em todo o mundo. Agora presta muita atenção nisso que é muito sério. Quando a gente fala de escravidão, a gente logo pensa na escravidão africana, né? Aquela prática terrível, desumana, que rolou com os negros do século XV até o século XIX. O auge do tráfico negro aconteceu no século XVIII. Quer dizer que no século XVIII a escravização de pessoas estava no nível mais absurdo. E justamente nessa época eram levados como escravos cerca de 80 mil pessoas por ano. Bizarro pra caramba, 80 mil pessoas por ano, né? Calma que piora. Hoje em dia, em pleno século XXI, se estima que cerca de 50 milhões de pessoas vivem hoje em condições de escravidão no mundo todo. De acordo com a World's Children e a ONU, 25% a 27% das vítimas do tráfico humano são crianças. Isso dá de 12 a 13 milhões de crianças no mundo. Mulheres e meninas representam 99% das vítimas da indústria comercial do sexo. E esses números, galera, podem nem representar a realidade porque a maioria dos casos nem está sendo denunciado, né? Então os governos e as organizações não têm acesso a tudo que está acontecendo, não dá. E esses números mostram uma pequena fração da realidade. E por isso eles precisam da gente estar atento pra prevenir, pra denunciar se souber de algo, entende? Então pra fechar o assunto, pra mim, não importa se você é direita, esquerda, pra cima, pra baixo, da marcha reta. Não importa, cara. De verdade, não importa pra mim. Não dá pra gente fechar os olhos pra esse assunto. Esquece politização. Se o som da liberdade te tocou, se alertar sobre esse assunto faz sentido pra você, faz sua parte. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, de coração. E uma dica, assista o filme independente de opinião dos outros, né? Pra você tirar suas próprias conclusões. Só vai assistir o filme, pronto, pra você depois poder argumentar. Não, você está certo, você está errado, entende? Obrigado por isso. Se puder, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera.